Jurei mentiras Assumo os pecados Os ventos do norte não movem mim E o que me resta é só o genito Minha vida, meus mortos, meus caminhos fortes Meu sangue latido Minha alma cativa Rompi tratados, traí os ruídos Quebrei a lança, lancei o espaço Um grito, um desabafo E o que me importa é não estar vencido Minha vida, meus mortos, meus caminhos fortes Meu sangue latido Minha alma cativa Minha vida, meus balance Minha vida, meus caminhos fortes Minha vida, meus caminhos fortes